Seguindo, é o olho, tem o olho no quarto. Tchau. Ah, não! Que isso? Agulho de manhã, mas já. Não, deixa o vovô o vinho. Eu acho que é. Eu não posso ser feliz 24 anos. Eu já tô tendo que criar uma personalidade pra cada um. Já tô começando a ficar perdida no personagem. Só que o Vini, eu não criei personalidade nenhuma, fui eu. Porque eu acho ele muito parecido comigo. E aí eu consegui ser eu e ele falou que ele gostou da minha personalidade. Muito cedo, ninguém sai cedo assim. Não tinha almoço, não tinha... Estão te expulsando, né? Ele também levantou direito. Fim da troca. Ai, cara! Mano, bonito. Deixa o bombom. Deixa o bombomzinho. Dá pra ver real que a Casa Grafite tem uma energia, tipo, surreal. A galera é muito animada. É meio louco que, na Casa Solar, eu fico com a Lisa e ando muito com a Lari. E quando teve essa troca, eu fiquei justamente com as amigas dela, né? Junto. Fico com a Bettina e com a Isa. Tipo, dá pra ver que a gente tá bem conectado. É isso. Gente, obrigado, viu? Beijo, galera. Valeu, moleque. Aproveita junto. É isso. Valeu, Billy. Tá! Aê! Aê! Namora outra. Tem muito recado pra muita gente, então vamos falar antes que eu esqueça. Isso é horas! Cheguei em casa. Olha, eu cheguei cedo pra caramba. Olha! Caralho, o seu irmão é igualzinho a você, brother. Tem um que não vai nem precisar. Eu também, mano. Cadê o Guto? Cadê o Guto? Tô aqui, irmão. Seu date... Amiga, não deixa ninguém falar. Te mandou um beijo. Que isso, caralho. Meu date me mandou um beijo, mano. Perfumado, caralho. Caralho! Caralho, mano. Nossa, o Bruno voltou, né? Cheio de novidade, cheio de surpresa. Uma especialmente pra mim. Recebi um beijo perfumado da Thaís. Essa mulher incrível, maravilhosa. Eu juro pra vocês, acho que é porque eu acostumei aqui e lá. Eles são muito devagar, brother. Nossa! Eu tava me sentindo o Arturo da casa, tá ligado? Tipo assim, botei pra todo mundo brincar. Você brincou o quê com a Dani, que seu pescoço tá todo marcado? Ei! Agora eu vou ter que botar ele de castigo mais uma semana. Super fit hoje. Hoje o dia vai ser fitness. Ai, que saudade! Já voltou? Vini, nós sentimos... Já tá treinando, já, pai? Nós sentimos saudade. Que? Sentiu saudade? Tô com muita saudade da minha casa. Saudade da minha vidinha. Espero que ela tenha se comportado ali, né? Não tenha feito muita bobagem. Bom dia. Tá bem? Conte tudo que ela tá curiosa! Vou ouvir uma palavra pra você. Feliz, você voltou super bem. Veio, me deu um abraço, um bom dia e disse... Vamos conversar depois. Eu falei, vamos, vamos conversar depois. E aí, como é que foi aí a estadia do Bruno? Ele adorou. Tá apaixonado. Tá aí, como é que foi? Tu chegou, como é que foi? Conta por... Cheguei, bora, né? Bora o shot de dia a dia. É... Te receberam bem? Sim, todo mundo, pô. Toda é uma primeira equipe. Você gostou da Mayan? Linda mulher, mas não faz muito meu perfil, não. Eu que faço mais seu perfil, né? É, das duas, você faz mais meu perfil. Ela não faz muito meu perfil, não. Não tá com uma pele diferente? É, tá com uma caixão. Marmonia. Olha o olho brilhando. Ele falou que pra date tem que... É, gente. 200 reais. É. Não esperava bater uma conexão assim com o Bruninho. Até porque o que foi passado é que ele gostava muito de Loura e eu também prefiro os morenos, mas pra variar o Túnio surpreendeu e mandou-se mesmo. é... o que foi passado.